Primeiro, eu quero começar lembrando que Curitiba é a capital da Mata Atlântica. A gente está na porta de entrada para a grande reserva da Mata Atlântica. É importante que a gente veja Curitiba num contexto metropolitano, na sua integração com os 29 municípios da região metropolitana, e que Curitiba seja a metrópole que coordene um processo de desenvolvimento regional, um desenvolvimento sustentável, que tenha o horizonte das ODSs, da Agenda 2030, que promova, como o professor Aloy falou, o fim e a redução das desigualdades sociais junto com a preservação do meio ambiente. A água que nós bebemos em Curitiba vem dos mananciais da Serra do Mar, vem dos mananciais de Campo Magro, que abastecem o reservatório do Passaúna, e sem a gente ter uma política integrada de preservação do meio ambiente, que Curitiba deve coordenar, deve liderar, a gente vai ter sim outras crises hídricas tão ou mais severas como a gente está vivendo. Basta a gente ir no rio Iguaçu, a gente ver o rio Belém, para constatar que não está funcionando a atual política ambiental da cidade. O rio Iguaçu está extremamente poluído, aqui Curitiba é a nascente do rio, somos as nascentes do rio Iguaçu, precisamos ter uma política de tolerância zero com a poluição dos nossos rios, a renaturalização dos rios e, com soluções baseadas na natureza, a reincorporação dos rios na vida urbana. Queremos falar também de uma Curitiba lixo zero, uma Curitiba que não gaste milhões de reais para enterrar resíduos na região metropolitana, mas que tenha uma política séria de compostagem doméstica, de compostagem pública, junto com uma política efetiva, e não só na propaganda, de estímulo e apoio aos mais de 15 mil catadores de materiais recicláveis da nossa cidade. Temos que falar de educação ambiental nas escolas, temos que falar de educação ambiental com o conjunto da sociedade. Em relação às ONGs, ao terceiro setor e a todas as nossas universidades, elas todas devem ter um lugar privilegiado, junto à gestão pública, para um aprimoramento das políticas ambientais da nossa cidade. Vamos ativar os conselhos dos nossos parques municipais, ativar o conselho municipal para que ele seja, de fato, uma instância de participação e controle social das políticas ambientais. A proteção animal tem que ser prioridade, prevemos a possibilidade, sim, de chegar a 25 mil castrações por ano. Precisamos de um plano de arborização urbana, um plano que seja, de novo, conversado com o conjunto da sociedade, com os pesquisadores. O fomento à agricultura urbana, o fomento à agroecologia em toda a região metropolitana. Precisamos que Curitiba e região metropolitana sejam uma zona livre de agrotóxicos. E, sobre as reservas particulares, cerca de 75% dos remanescentes florestais de Curitiba estão em propriedades particulares. Então, temos que sim ter programas sérios e urgentes de pagamentos por serviços ambientais, de IPTU verde, e também o aumento do potencial construtivo para esses proprietários. Queremos uma indústria limpa, uma indústria baseada em uma economia verde, sustentável, que promova renda e integração, junto com a preservação ambiental. Também quero falar aqui da criação de corredores verdes, corredores azuis, e que o tema ambiental esteja presente no conjunto das ações das políticas públicas que Curitiba deve coordenar. Agora é Goura Vem Curitiba Chegou a hora Chegou a hora